Me acordei, mas não No calor, Zé Miei, quem vem E doem, me deixou Vem o seu vento Abre-se, a vida, me dá Me dá coragem Reconhecer Que tudo é lento Então, juro Nem que mais eu vim Juro que sempre O teu calor Do meu carinho Do nosso irmão Ao meu amor Me acordei Com quem chamei Um amor Que vai estar a porta Vou abrir lá fora e sobe Não há ninguém Enquanto Que eu acordei com quem sei Um amor Que chamei E no caso Do meu amor Há um sampaio Que sou eu Vem o seu vento Eu venci Eu venci Mas eu venci Reconheci Que te pervi Eu te juro Mesmo Mesmo Mas eu venci Eu sou que sempre O seu calor Eu venci Eu venci Amor Eu venci Eu venci Ou dos meus Eu venci 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 Então, eu venci Aplausos